Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui da Família Ampelo. Hashtag Família Ampelo voltou. Gente, a gente tá aqui hoje pra fazer uma tag sobre a nossa infância. A gente tem bastante história pra contar, né? Eu dos meus 35 anos. E eu 31. Pois é, bastante coisa a gente já viveu. E a gente achou uma tag muito legal aqui que eu acho que vai dar um assunto legal. Verdade, são 10 perguntas aqui. 10 perguntas. Tá aqui a colinha, a gente vai lendo e vai respondendo pra vocês. A minha mãe hoje não tá participando porque... Porque ela não teve fãs. Porque ela não teve fãs. Que mais? Como é que é, mãe? Como é que é? Fala aí. Eu não tive em posse, ó. Não tive em fãs. Gente, tá muito calor aqui. Desculpa que a gente tá com ventilador. É, vai ficar um barulhinho de ventilador aí, mas tudo bem. Eu tô cortado na câmera. Então vamos lá. Primeira... Primeira pergunta. Primeira pergunta da Terra que partiu. Fotos da nossa infância. A gente vai ter que jogar aqui no... Então joga aí na tela. Joga aqui na tela. Olha aí como era bonito. Engraçado que a Bênis tá comentando da foto e não tem a foto aqui pra gente mostrar. Não tem a foto. A foto tá aparecendo. Ela já tem que imaginar como que é a foto pra lembrar, pra botar na edição. Tem uma outra foto, uma foto sua que você tá com... Cara, a gente tem que achar essas fotos. Você vai ter que achar. A gente devia ter separado antes, né? A gente é bem burro. É, a gente acha assim. A gente vai botar algumas fotos aí. Enquanto a gente tá falando, vão passando algumas fotos aí. A gente não vai comentar uma por uma que a gente nem sabe que fotos a gente vai escolher pra mostrar pra vocês. A gente vai gravar o áudio depois a gente ir mostrando. Ah, não sei. Vamos lá. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu tinha uma aqui no meu Instagram que a gente tem apostado. Vamos pra segunda, depois a gente se vira. É, vô, vô. Vamos pra segunda. Vai, segunda pergunta. Uma memória boa da infância. Memória boa da infância eu já até tenho aqui. Eu tenho uma legal. Ver chaves no colchão d'água na casa do meu avô. E a gente brigando pra quem é ficar no colchão com ele. Meu avô tinha um colchão... Minha mãe tá fazendo assim agora. É, lindo. Que é o papazinho dela aqui, ó. Ela tá aqui, gente, ó. Ela tá aqui acompanhando a gravação. Opa, aí, tá aí. Verdade. Mas, mano... Foi uma fase triste, né, pai? É, porque ele já tava doentinho. Acho que eu fiz besteira, hein? Meu avô já tava doente, com câncer e tal. Então ele sentia muita dor, né? Aí compraram um colchão d'água. Era com água mesmo. Você encheu o colchão. E aí ficava... Existe hoje isso. O colchão d'água ainda existe? O Renato não falou que é um colchão d'água? Não, a cama do Renato, ela vibra. Ah, tá. Não, então... Aí meu avô chamava a gente pra ir assistir chaves. E aí o Luan ficava desligando. Ah, hoje sou eu. Aí o dinheiro era o Luan e tal. E o colchão d'água era geladinho, era gostoso de deitar. E ele ficava fazendo barulho. Imagina dormir com barulhinho de água mexendo. Nossa, era uma delícia. Aí a sua memória de infância. Cara, eu lembro quando meu avô tinha um fusquinha com teto solar creme. Chique, hein? Hã? Não, era a sua avô, era a gente. E o seu pai? O amarelo com teto solar. É, aí não corta. Acho que o do meu avô era o azul. Não vou cortar, não. É... Teve uma época... Ai, gente, quando comprou esse carro, quando comprou esse carro, Vênus e Luan foram em pé com a cabecinha pra fora. Cara, a gente juntava aquela criançada toda. Deve ter umas sete crianças. Muito bom. Todo mundo enfiava a cabecinha. E meu avô ficava dando. Meu avô não, meu pai. E meu avô às vezes pegava no carro também. Sabe o que eu penso? Colocava aquela criançada toda, a gente com a cabecinha do lado de fora. E hoje em dia, tem que ter o bebê conforto, a cadeirinha. Todo mundo de cinto. Naquela época era mó bagunça, velho. Anos de 90. Quem viveu anos 90? Quem aqui do canal viveu anos 90? Verdade. Vocês sabem o que a gente tá falando. Cara, esse fusquinha era a sensação do bairro, cara. Todo mundo queria andar. Todo o bairro fusquinha, velho. No fusquinha com teto solar, cara. Era incrível. Avião! Próximo aqui, vamos lá. Um cheiro da sua infância. Cara, um cheiro da minha infância. Eu ia falar um negócio, eu não ia poder aqui voar. Não. Eu ia falar o cheiro. Já sei, o cheiro do Durma Bem. Durma Bem. Gente, bota a foto da câmera lá. Bota na tela o que é Durma Bem. Eu ia dar um alerta. Alerta, gente. Esse bagulho aí era de matar mosquitos. Você ia queimando um trocinho espiral, ia fazendo a fumacinha esse cheirinho do Durma Bem. Cara, tinha muito mosquito. E outro cheiro também, justamente do mosquito, era do fumacê. Hoje em dia o fumacê não tem mais cheiro. Eu vou falar. Aqueles cheiros que passam. Eu vou falar um cheiro aqui, eu vou ter que cortar o que eu falar, mas vocês vão ver a reação dela. Vem cá, quando você tem a reação. Vem cá. Vem mesmo. Vem cá, senta aqui para eles verem a reação. Como é que eu vou levantar a fala? O cheiro da... Vocês viram a reação porque é bem... Sim. Né, esse cheiro? Agora a galera vai ficar muito curiosa. A gente não pode deixar isso para o ar. Não pode. Mas agora falando sério. Outro cheiro também, rapidão. Hollywood vermelho. Não. É do meu amor. Leite de rosas. Leite de rosas. Que era um desodorante, tem até hoje. Mas, cara, é um cheiro muito enjoativo. Mas todas as pessoas do mundo naquela época usavam leite de rosas. Como diz o Salinho, como diz o Salinho, cheiro de vó evangélica. Cheiro do neutrox, aquele condicionador neutrox. Nossa, muito... A gente estava falando, a galera está pensando. O que é isso? Vai botando as coisinhas na tela. Vou ter que botar em uma tela. A gente podia fazer um vídeo especial anos 90. todas as coisas que a gente lembrava dos anos 90. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas vamos lá, próximo. Brincadeira preferida na infância. Pique bandeira. Elástico. A minha era pique bandeira. A minha brincadeira com as meninas era elástico, gente. Existe hoje em dia? Bota na tela o que é elástico. Eu não sei. Brincadeira de infância, cara. Era muito bom. Ó, elástico, para quem não sabe, essa foto aí, eu nem sei que foto é. Hoje está só os mistérios. Vou jogar no Google. Duas pessoas botavam elástico atrás das pernas e esticavam. E tinha umas manobras certas. Aí aumentando. Isso. E aumentando. E aí tinha que esticar a perna do ladrão, garrafão. Garrafão era muito legal. Carniça de pular. Ah, mas eu amava pique bandeira. Passanel e pedra uva maçã salada mista. Passaralho, que meu avô confundiu com... Aquele espanhol, aqueles espanhóis assim, sabe? Xingavam os palavrões. Aí ficava passaralho, passaralho. Aí a minha prima, era a Ju, que estava contando outro dia. Ela tinha uma língua presa. Língua presa. Ela falava fênus. É, fênus. Aí ela estava brincando. Passaralho, passaralho. Quem me deixe eu passar. Se não for o da frente, pode ser. E aí meu avô... Aí ele entendeu. Ele entendeu pra... Botar o macaquinho, palavrão. Aí eram várias brincadeiras, irmão. Falaram assim, nossa, a gente brincava na rua até tarde. Vamos pra próxima. Olha eu fingindo que consigo ler. Tô sem óculos. Cara, desenho preferido da infância. Bob, o Fantástico. Bob. Bob, Dogfunny, Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo era muito bom. Correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Manda falsete, manda falsete. Que tocou meu camarão. Que o dia a raia seria. E filme também, lembra daquele filme que passava Caravana da Coragem? Todo domingo depois do Santos. Sabe um filme? Isso sim. Outro dia eu estava conversando com a galera lá do Rago, o aplicativo que a gente faz de transmissões de bate-papo, inclusive. Ah, é, galera. Segue a gente lá no Rago. Esse app, você não é merchan não, tá, gente? Não. Mas segue lá que a gente faz. É que a gente é viciado. A gente vai, a gente vai, a gente vai, fica conversando com a galera. Um bagulho que eu tinha muito medo. Vocês lembram daquele filme que passava no cinema em casa, que chamava A Fortaleza? Que eram os adolescentes que eram sequestrados por uma caverna. Mano, você tem noção de que passava um filme no cinema em casa, de tarde, dos adolescentes sequestrados por uma gangue. Esse filme passava de tarde, pra qualquer um ver. Cara, hoje em dia nunca passaria isso. Eu tinha o horror desse filme, que eles usavam umas máscaras de Papai Noel. Eu tava umas máscaras assim de... Cara, era mesmo. Nossa, era bizarro esse filme, mano. Não era de tarde, não era depois do Silvio Santos. Não, passava no cinema em casa, cara. Eu cansei de chegar da escola e tá passando de tarde esse filme. Não, não. Passava. Cinema em casa. Cinema em casa era o do SBT. Cinema em casa do SBT. Concorria com a sessão da tarde. Sei não. Depois tem que consultar. O do SBT era tela de sucessos à noite. Ah, é? Era tela de sucessos à noite. Cinema em casa era de tarde, eu lembro. Sim, ah, tinha muito filme bom. Muito filme bom. O filme História Sem Fim também, que era muito bom. Os Goonies? Os Goonies, lógico. História Engraçada da Infância. A gente já falou de algumas memórias. História Engraçada tem a do Luan, cara. Com o meu pai, do Flipper. Ah, essa história é... É até fofinha, cara. Que a gente já até contou, acho. Eu acho que já contou, mas foi tipo assim. Um amigo meu veio aqui em casa. Vou até mandar esse vídeo pra ele, que agora eu tenho contato com ele de novo, esse meu amigo. Edu, salve pra você, meu mano. A gente fez... Um amigo meu veio aqui em casa fazer trabalho. Aí eu fui levar ele no ponto de ônibus, que ele ia embora. Aí perto do ponto de ônibus ali, tinha um barzinho que tinha um Flipper. Minha mãe já não tinha videogame. É, não tinha videogame. Minha mãe falou, não quero você jogar no Flipper sem o seu pai presente. Em bar, no meio de boteco. Aí ele foi, ele foi lá, vamos jogar, Alonso. Falei, não, eu fui sozinho com ele. Falei, não, não vou jogar, que minha mãe e meu pai não deixaram. Minha mãe não deixava, meu pai tava cagando, ele queria mais é que eu jogasse. Mas aí minha mãe falou, você não vai jogar. Aí ele foi jogar e eu fiquei lá só assistindo, esperando ele acabar pra ele levar ele no ponto. Só que eu não sabia que minha irmã veio atrás de mim, pra ver se eu ia jogar Flipper. Fui lá conferir. Fui lá conferir, ela tava escondida me espionando. Aí ela voltou pra casa. Toda orgulhosa, mãe, que bonitinho, mãe. O Luan, ele falou, fala a verdade, ele não jogou, o menino jogou e ele não jogou. Só de vituco, o menino jogou. Ó, outra história engraçada que eu lembrei foi do dia das crianças, do patista. Nossa, mano. Acontece, acontece. Cara, ganhei esse patinho de natal, o roller, né, assim que começar... Ih, tô piscando a câmera. É, então eu pedi, assim que lançou o roller, né, aquele patinho, tipo, hoje em dia quase toda criança tem. E aí meu pai trabalhava do lado de uma loja, um macro, né, enorme e tal. E aí ele foi e trouxe na véspera de natal, né, ou foi no dia 24 mesmo que ele trabalhava dia 24, até meio dia. Nossa, foi natal, mãe. Tanto que não dava pra trocar depois, porque tinha um feriadão. A gente não percebeu que era sábado. Enfim, e aí ele me chegou com um patinho na caixa. Ah, tá arrondando. E aí eu toda feliz, abriu um presente. Quando eu abri a caixa, só tinha um pé do patinho. Aí ficou a venda o dia inteiro andando com um pé só. Cara, minha cara assim, gente, decepcionada. Já era mais velha, não chorei, né, mas eu fiquei muito chateada. E ele mais velha. E ele boladão, coitado. Eu acho que ele tentou ir lá. Ele acordou no dia seguinte de manhã. Não dava mais tempo no dia, porque era na barra, muito longe daqui. Mas mesmo assim eu fiquei, né, pra não perder, eu fiquei andando com um patinho. Toda feliz e contente. Igual um patinete, né? Tem outra história também, que eu fui limpar o aquário dos peixes, joguei produto dentro, com os peixes lá dentro. Matou tudo. Eu queria fazer uma boa ação, fui limpar o aquário, só que os peixes dentro. Eu fiquei tentando tirar o peixe, né? Eu joguei desinfetante dentro do aquário, achando que tava limpando, matou os peixes todos, tadinho. Nossa. O que você queria ser na infância? Cara, eu queria ser veterinária. E o jogador de futebol. E tô trocando agora. É, agora tô trocando tudo. Depois o dentista, né? Dentista, vocês me... E a veterinária eu sempre aqui, inclusive eu até, cara, cheguei a prestar vestibular pra rural, até a faculdade que tem aqui no Rio. Muito boa, federal. Só que na época foi um momento bem triste na nossa vida. A gente pensou no meu pai e tal. É, o papai faleceu. E a rural era muito longe daqui, eu ia ter que morar, ficar acampada lá, demorando. Agora pensa, hoje em dia tu ia conseguir ser veterinária? Cara, sim, porque na época, Luan... Não, não precisa, não. Sofre muito. Eu sei, mas você acaba aprendendo, né? A gente perdeu o nosso cachorro agora, vocês viram o vlog aí. Vocês viram o vlogzinho, né? Do Bruce, né? Que eu lamentei lá. A gente perdeu um cachorro de 10 anos. Há pouco tempo atrás, a gente foi muito... Antes dele morrer, a gente tava indo muito no veterinário. Mano, eu ficava vendo lá, jamais eu conseguia ser veterinário. Isso é louco. Como você era na escola? Cara, eu era muito boa na escola. Eu só tirava notão. Eu era bom até a sexta série. Teve uma época no ensino médico, eu era monitora da turma de física, cara. Tem noção? Sério, ó. Tirou essa ondinha. Tirou essa ondinha. É, eu nunca fui de recuperação na minha vida. Eu sempre tive... A Vênus me explicava os deveres de casa. É, e o Luan, bem ruim em matemática. Eu nunca fui muito bom em matemática. Eu era na medida certa. É um negócio de humanas. Sou de humanas. E aí, o Luan, eu sempre ensinava o dever pra ele de casa. Não era tão bom assim, mas... E acabou que eu peguei o meu diploma, primeiro que tu, né? E o teu diploma ficou preso? Porque o meu diploma ficou preso, que a escola, sabe, fechou e tal. Ah, enfim, vamos pra próxima. Qual era o seu medo na infância? O cadeirudo, chupacabra e ETs. Hoje em dia eu amo ETs, né? Tá tatuado. Eu tinha medo mesmo, na verdade, de assombração, de espírito. Aquelas histórias que inventavam, Loura do banheiro, Brincadeira do compasso. Ah, a Xuxa, o Fofão, cara. Eu tinha um boneco do Fofão. Bota aqui a pelúcia do Fofão. Sim. Diziam que tinha uma foice dentro do Fofão. É, uma faca. Uma faca, sei lá, e que o Fofão, eles se... Era possuído, né? Era possuído, de noite. Não, eu sei como começou esses boatos, eu pedi pra minha mãe zunir com aquele Fofão e com a boneca da Xuxa também. Nossa, lembra que a gente brincava de caça ao tesouro? Que a gente não me enganou. E metia a boneca da Xuxa cheia de sangue lá. Com uns ketchup na puné. Ai, meu Deus do céu. É, e as minhas eram o Chupacabra, da lenda do Chupacabra, que era um bio que ficava passando no Gugu o dia todo. Cadeiruda era da novela. Cadeiruda era da novela, passou até agora de novo, há pouco tempo. Chupacabra, foi esse tempo. Cadeiruda eu tenho medo até hoje, quando eu vejo aí. Nossa, eu até arrepio. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra próxima. Quantos anos você começou a se interessar pelo universo... Ah, não. Ah, universo feminino. Quantos anos você começou a espaixonite? Ah, tá. Se interessar por se arrumar, se maquiar. Ah, foi com 12 anos. De 12 pra 13 anos, assim, mais ou menos, eu acho. Ah, a idade é mais ou menos padrão, né? É, que hoje em dia é também. E eu comecei a me interessar pelo universo feminino com 11. Beijei na boca já com 11. Eita, lasqueira. 11, depois 12, e depois foi a Paola, que a gente tá casada até hoje. Bom, acabou a tag, foi isso. Vocês gostaram? Muito legal relembrar aqui a nossa infância, cara. A gente tem muita história pra contar, passou um filme na cabeça. Muito legal. Vocês estão gostando da frequência de volta aqui da Família Tela? A gente tá tentando fazer bastante vídeo agora pra vocês. Não vou pedir pra vocês comentarem, porque o YouTube eliminou os comentários. Então, demonstra que você gostou apertando no gostei, não custa nada pra você. Ajuda muito o canal, beleza? É, e segue a gente no Instagram, dá o feedback lá no nosso Instagram, pra gente saber o que vocês estão curtindo e dando sugestões de vídeos. E pega o seu melhor amigo agora, alguém da escola, o seu primo. Pega o seu melhor amigo e fala. Cara, olha o canal da sua família aqui, que maneiro, que eu adoro acompanhar. Quem sabe ele vai gostar de acompanhar também. A gente aumenta os inscritos. A mãe, o pai, o tio, o irmão. Esse canal aqui é pra família toda assistir. Exatamente. Eu acho que sua mãe, seu tio, seu irmão vão curtir. Vão curtir desse vídeo aqui em específico. É. Pai, mãe, vê se vocês curtiram essas coisas aí. E faz a tag com o seu pai também, com a sua mãe, pra saber como que era a infância dele. Isso. Eu vou deixar essa tag aqui na descrição, o link com as perguntas. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Hashtag Família Antelo voltou. Tamo junto. Eu vou ter um mundo mais azul e só depende de você. Pensar que é simples ser feliz e notar ao seu redor tudo que possa ser.